E aí gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim trazer vídeo novo pro canal E é isso, hoje eu vou responder, responder não Hoje o vídeo é resultado das enquetes que teve lá no meu Instagram Pra quem não me segue no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês verem E sem mais delongas, eu vim trazer as comprinhas do mês, né gente? De março Todo mês, se Deus permitir, eu vou trazer o comprinhas do mês Tá gente? Pra vocês terem acesso às coisas que eu compro por fora Que eu não posto no Instagram, que às vezes eu esqueço Ou que passam lá no story muito rápido Aí eu vou trazer um bolo, tudo junto aqui, vou tentar não mostrar lá pra mostrar aqui Sem mais delongas, eu vou mostrar uma sandália que eu comprei logo entrando esse mês Eu acho que é o mês passado, que eu não tinha mostrado E que eu achei ela muito interessante, a proposta dela pra mostrar pra vocês Proposta não, modelo, né? Gente, quem sabe, quem me conhece, sabe que eu usava melissa E aí, né? A necessidade, a pobreza faz a gente pular, ser mais humilde Não desmerecendo a marca Zaxi Mas eu passei de melisseira pra zaxera, sei lá como é que se chama isso E eu gostei muito da Zaxi Assim como a melissa, tem os modelos que eu acho feio, que eu não curto, né? Mas enfim, eu vim mostrar pra vocês essa belezura aqui Quem sabe, eu já tirei foto com ela, você já viu lá no Instagram E ela foi 60 reais, ela não faz cala, ela é super confortável Assim como a melissa, dá pra gente poder manter Dá pra gente cuidar direitinho e ter ela por bastante tempo Porque ela tem uma qualidade menor, inferior Não desmerecendo a marca, porque, né? Eu tô sendo muito reconhecida pela Zaxi Mas é isso, gente Eu vim mostrar mesmo, porque eu adorei o modelinho dela Ui, adorei a cor dela Eu queria preto e branco Quem já pegou a preto e branca Ou já viu, sabe do que eu tô falando Porque ela é muito linda Mas essa daqui também eu achei um mimo E eu levei ela, né, gente? Então, bora pras outras coisas Gente, essa Zaxi aqui Essa aqui Eu levei ela por 20 reais De 50 eu levei por 20 Aquela dali eu comprei na de Santinho Uma sapataria que sempre costuma ter Zaxi E essa daqui eu comprei lá na Lider Do shopping daqui da minha cidade Que é uma loja de departamento Que também tem uma sessão só com Zaxi E lá eu comprei, né, gente? De 50 dava 20 reais Como que eu não ia aproveitar? Eu tenho o azar de sempre que tem promoção Eu não tenho dinheiro Dessa vez eu tive que correr lá E adquirir a minha sandália Eu meio que usei ela Porque eu ia sair E aí a festa já tinha acabado Eu voltei pra casa Mas eu tava com ela no pé Então eu indico ela Porque eu achei ela muito confortável Inclusive, né, eu estou só esperando O rolê pra... Lançar ela já como? É... Então, gente O próximo item daqui Eu comprei na Lider também Mas foi antes da sandália E bota as coisas lá Não que eu sou esquecido É... Que foi esse par de tênis aqui Eu achei eles parecidos com o da Melissa Achei muito parecido O cadacinho é de pano normal Ele tem as bolinhas atrás Ele é de borracha Não faz muito calo Dá pra usar assim Eu usei no mesmo dia que eu comprei Eu usei E adivinei o preço dele Eu já queria um calçado caramel, né, gente? É isso Já foi uma desculpa, né? Um tênis E o par Pra ficar mais estilosa Ele foi 30 reais, gente 30 reais 30 É um achado 30 reais E... Tinha lá um rosa nude Que eu também achei muito agradável Muito confortável E a cor, então, um limo E é isso, gente Ó 30 reais 30 reais Quer mais? E agora, gente Vocês viram lá no meu... Quem me segue lá no Instagram Viu lá que eu comprei Os borezinhos lá na Best Look Que é a loja Que é a minha parceria, né? Mas eu mesma comprei Eles estavam com 50% de desconto Eu dei uma passada lá Nesse bode neutro Só a única coisa, gente Que eu odeio em bode É essa abertura Esse bode aberto Aberto, gente No meio Embaixo aqui Ó Só Jesus Mas eu adoro É tipo uma malhazinha, ó É super confortável E eu comprei ele já pensando Naquele shortinho Meio da Adidas Que vocês já conhecem, né, gente? Pra lançar com ele já E o bode foi 25 reais Os bode lá na Best Look Costumam custar 50 reais E um bode Por 25 reais Eu acho que tá ótimo E eu amei a promoção Tinha que levar outro, né, gente? Esse aqui Pra quem me acompanha Sabe que eu tirei foto com ele já Eu tirei o bojo dele Porque eu não gosto de bojo Já tô paquerando ele há muito tempo Ele é tipo um algodãozinho Mais quentinho E foi 25 reais também na promoção, tá, gente? E eu tava passando aqui Na lojinha aqui Do bairro onde eu tô morando mesmo E eu vi Esse topzinho aqui, gente Essa gracinha Coisa mais bonitinha Não tem marca nem nada Eu levei ele há 20 reais Essas coisas neon, gente Eu acho mais vantagem Com pra rosa Porque você pode utilizar mais vezes Não precisa ter época, né? Não fica estranho e tal Aí eu levei, né, gente? Eu já até usei Quem me segue lá no Instagram Viu, né? E eu vou mostrar pra vocês também Um tripé, né? Que foi uma das novidades também Que eu adquiri esse mês Bom, gente, o tripé é esse aqui Só que só uma das perninhas dele tá aberta Eu joguei a caixa dele fora Ele é da Innova E ele foi 45 reais Nessas lotinhas de shingling mesmo E ele, ó Vou mostrar pra vocês aqui Que ele puxa mais duas pernas, entendeu? Ele destrava aqui E desce a perninha dele Ele tem três pernas Três pernas Ele tem três pernas, entendeu? Aí pra gravar aqui Como não tinha necessidade De colocar ele muito alto Eu abaixei só uma perna Que foi a primeira Entendeu? Ele é de alumínio E tá quebrando o meu galho Graças a Deus Tem um suportezinho Pra colocar celular e tal Tem microfone falso aqui, né? Sabe quando é maravilhosa Pra fingir que é um discurso muito maravilhoso E é isso, gente Sem mais delongas, gente Tá muito bom o papo Mas eu vou ter que encerrar o vídeo agora E eu espero que vocês tenham gostado Desse tipo de conteúdo Se vocês gostaram Vocês já deixam o seu like Se você não for inscrito ainda no meu canal Você já se inscreve, gente Pelo amor de Deus E ativa, como eu falo sempre, né? Eu não vou nem xingar, né? Porque a gente tá light hoje Mas ativem o sininho, gente Porque se você não ativar o sininho O YouTube entende que você não gosta dos meus vídeos Então ativa o sininho E fica ligadinho nos próximos vídeos E aí E aí E aí